oi meninos e meninas vamos fazer mais uma trança para o verão trança com o cabelo solto 4 mechas vamos fazer uma trança não embutida na trança de 4 mechas sempre tem uma que é a do meio a que ficou fixa aqui no meio essa aqui você vai segurar e vamos empurrar as outras para cima certo nós vamos trazer de volta só até o meio da cabeça não vai trazer tudo olha que coisa mais bonita vamos reservar a mesma coisa do outro lado 4 mechas e aí e aí e aí E como do outro lado, nós pegamos a mecha do meio pra puxar. Voltando até o meio da cabeça. Com o que sobrou de cabelo aqui no rabinho, vamos fazer uma espinha de peixe. Resultando as mechas. 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 Se inscreva no canal. E assim fica pronta mais uma trança de cabelo solto. Mande sua sugestão e participe. Essa é a trança cianinha de quatro mechas com flor de espinha de peixe. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho